Oi gente, no nosso OVAP de hoje eu vou apresentar a vocês a sala de jantar das irmãs Ana Cláudia Nonato e Ana Paula Nonato. As designers de interiores fizeram espaço dedicado ao cantor e compositor Gilberto Gil. A ideia da dupla foi apresentar um pouco da nossa Bahia, por isso optou por trabalhar com tons claros, usou muito linho, fibras naturais e trouxe até um pouco do trabalho do artesanato. Por isso o Instituto Mauá se fez presente através do barro, do barro produzido em Maragodipinho. A dupla utilizou como centro de mesa uma peça de Nádia Taquari, mas o grande destaque fica, sem sombra de dúvidas, para uma escultura do grande mestre, Mário Cravo. A ideia de homenagear Gilberto Gil na Casa Co esse ano, na nossa sala de jantar, partiu de um momento ouvindo uma música dele, e toda menina baiana, e a gente queria homenagear a Bahia, que foi um trabalho extremamente gostoso de ser feito, porque trabalhar com a cultura baiana, trabalhar com cultura já é muito bom, com a cultura baiana, que é a nossa cultura, ainda melhor ainda. Eu queria saber de você como foi o processo de criação dessa música. Eu estava em casa um dia, depois do almoço, saíram todos, ficamos eu e a minha filha mais velha, Nara, Nara Gil, que está morando agora em Salvador. E aí me deu vontade de falar sobre uma menina baiana, que era ela, evidentemente, ela representando toda a menina baiana. A gente tem uma meta de trabalho no nosso escritório, que é sempre procurar transformar em arte tudo aquilo que anseia os nossos clientes, a gente procura personalizar muito cada trabalho. Então, por isso mesmo que a gente trouxe um trabalho misturando muito dessa simplicidade de Gilberto Gil, que ele transmite na forma de falar, na forma dessas músicas, a gente trouxe muito dessa simplicidade, mas também com muita sofisticação nas cores, nos materiais usados. Gil foi um querido em nos receber e, no bate-papo, falou um pouco da sua intimidade, para que a gente pudesse, a partir daí, desenvolver um projeto com a sua cara. Aqui no ambiente, a gente usou um piso de madeira, que remete um pouco ao rústico, que é a cara de Gilberto Gil. Para dar arte e sofisticação, a gente usou o linho. Nas paredes, a gente revestiu com um acabamento em 3D, em cória, que deu uma brincadeira, um ar mesmo mais moderno. Aqui atrás, a gente tem uma parede com um quadro vivo, onde foi utilizado samambaia com orquídeas brancas. Uma mistura inusitada, que deu um ar super bacana. O que é que a cultura baiana te influencia como artista? Tudo. Nascido aqui, criado aqui, descendente de gente daqui, por parte de pai, por parte de mãe. Tem uma música minha que diz, A gente pesquisou, foi um trabalho de pesquisa, como a gente faz com todos os clientes. E aqui a gente tentou pesquisar o que ele esperaria de uma sala de jantar. E ele disse que gosta de curtir os detalhes, como um todo bom baiano, um todo bom artista. Logicamente, gosta de obras de arte. E então, a gente colocou aqui grandes artistas. A gente trouxe Caribé, Mário Cravo, Goca Moreno. Artistas mais novos, fotógrafos mais novos, como Dimas Novais. Nádia Taquari, ali no Balagandã, sobre a mesa, com essa coisa de bem Bahia mesmo. Aí trouxemos também essa questão do barro, que é uma coisa Bahia, uma coisa feita à mão por baianos, que são os vasos de barro ali do Instituto Mauá, para trazer um pouco dessa valorização do artesanato baiano. E que só enriqueceu ainda mais o ambiente, trazendo mais da cultura baiana para dentro do ambiente. Os LPs, enquanto a gente projetava, a gente ficava ouvindo as músicas de Gilberto Gil, que foi uma inspiração grandiosa. Foi uma delícia, foi uma delícia. Porque Gil é isso, Gil é cultura, Gil é modernidade, Gil é vanguarda. Gil é vanguarda. A sua casa ganhou um novo horizonte. A Balcone Brasil apresenta a evolução do envidraçamento, um produto novo como você nunca viu. Balcone Brasil Oferecendo Inesperado para surpreender você. Planejar. Eu adoro planejar as coisas na minha vida. Planejei ser decoradora. Desde pequenininha frequentava os escritórios do meu pai e dizia, eu quero ser decoradora. Planejei ter um apartamento onde realizei todos os detalhes planejando cada um deles. Gosto de planejar minhas férias, gosto de planejar viagens. Eu acho que realmente quando a gente planeja, a gente consegue realizar nossos sonhos. Eviva Bertolini. Móveis planejados. Sua casa como você sonhou. Jornal da Bíblia. Tinta-feira. Yeah, eu quero ser. Tinta-feira. Tinta-feira.